Vocês vão precisar de uma garrafinha transparente e depois pegue uma corrente dourada e coloque em volta dessa garrafinha. Pegue adesivos de bolinha dourados e também coloque aleatoriamente em volta da garrafa. Em seguida, coloque miçangas douradas dentro da garrafa. Para finalizar, pegue um papel branco, faça um rolinho com esse papel e coloque dentro da garrafa. E assim ficou pronto o nosso enfeite. Lembrando que essa garrafa é para a decoração da mesa do aniversariante. Por isso muito ouro, já que é uma princesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON